Dia 16 de novembro último, o gobiado de Corxol, Rádio Van Menezes, trabalha em acordo para encargar a Associação de Grupo de Carnaval de Corxol, com a eficiência grande e cultural do nosso país, Corxol, para o Carnaval de 2017. E de início, então, para mim, a Associação de Grupo de Corxol, com a Associação de Grupo de Carnaval de Corxol, com a Associação de Grupo de Carnaval de Corxol, com um envolvimento bastante grande com a Associação de Grupo de Corxol, com a parte financeira, então, a Associação de Grupo de Corxol vai comercializar no entanto, com a aplicação, nós temos que ter que ter 5 mil comerciantes, com a Associação de Grupo de Carnaval, A parte, com o governo de um subsídio na E-Sul, com a organização de instâncias, com a organização de carnaval, com a agricultura e fundos, com a organização de sponsor e trabalho para a organização. Então, agora vamos ver com o grupo de uma ou outra instância, com o financiamento de ajuda financeira, e com a agricultura de um grupo de uma ou outra instância, com a organização de organização. Então, a conversação é, agora eu vou apontar a nossa organização, com a nossa mira inteira e parte, com o que acaso nós estamos aplicando para organizar carnaval, de uma instância sem nota para dar intenção, pero mirando, estudiando, e não sei ver a diretiva, e perguntando com a nossa irmã nos mesmos, nossa opatória, um dia a mais para organizar o carnaval, com a nossa incorporação em nosso grupo, nós vamos nos mesmos, de uma maneira mais anteriormente, nossa palavra, para defender o interesse do grupo. Agora, nós, depois que nós aplicar, a maneira mais anteriormente, agora, dia 16 de novembro último, nós, a IH Sinaleu, com o AGKK, a Rainha, e agora, o outro lugar, e permite, para organizar o carnaval, e tem de vista também, com a organização de nós, com a AGKK, a Associação de Grupo do Carnaval de Corção, a hora fundada, de 2005, e uma maneira mais anteriormente, que não só depende do interesse do nosso grupo, mas, a nossa ajuda, a nossa ajuda, a nossa ajuda, a que haja, agora, com a outra preocupação, problema, ajuda, a que nós nos mesmos, de uma, a toda a PCEI, a Fundação Ateu Anulantá, de divisa pública, de 2005, estava trabalhando com a formação de associação aqui. E aí, aqui, nós, a opta, para o AGKK, com a nossa ajuda, incorporar diferentes organizações, com a oportunidade, uma ajuda, diferentes atividades, como é isso, ou assim, para o que está tratando do carnaval, e nós, a gente, a ideia, junto com o caso de cultura, e também, o setor de cultura e deporte, para o AGKK, com a nossa banda, tenho a ver, uma pergunta, temos uma comissão e outra, para que também, evaluar, o terço parte, da organização do Carnaval, mito-meü você também, como um dia condicionam, para nós, a operar a mesa, para organizar o Carnaval, e tem um fundo, do inset động, do governo, de hoje, por nós, que eles, com a administração, junto com nós, como organização, por деле, estamos em instância, de Goiânia. Esta é a primeira opção que nós trabalhamos aqui. Isso é igual, assim, via o setor de cultura, mesmo, de deporte. E, ora, na vez, se não está possível, possivelmente virar um balanço estranho ali, então, a UAC, como nós põe aqui de um outro pódio, então, nós chegamos assim na leu, que nós vai entrar junto com a Fundação Casa de Cultura. Ora, nós devemos ter contato com a Fundação Casa de Cultura, minha senhora Helmi Francisco, como disse aqui, e também leu uma palavra, quando assinem o fundo que nós somos de governo, estávamos de passar a vida a conta da Fundação Casa de Cultura, a devia da Fundação aqui, nós também operar o parte financeiro, conjuntamente, para encostar o carnaval, de uma maneira que nós mostramos tanto o governo e nossa organização que o melhor controle. Isso é, para evitar o trabalho, depois do carnaval, nós podemos ter que, aí, de novo, ter problema com o e-budget a superçar, ofice a cair de mais ou de menos, então, assim, durante, como está organizando o carnaval, esse time of outro problema, mas o governo, por intervenir em nossa organização também. um dia e outra coisa também, quando você chega na Gita, que, agora, nós, bem que a comissão nos pede e nos recebe também diferentes instâncias que o que era organizado para nós, tanto a reina de carnaval, o professor do governo, o preenço e o banjo, talvez o juvenil, e também, nós, a tínar, realização de tínar, e nós, turma, o juvenil. Agora que nós recebe, e peticiona, nos assenta, conjuntamente, com outros, organizações, como eu menciono, com a classe cultura, e setores, de cultura, e deporte, e assim é para nós poder chegar em um escopo de ESNAM, que vai organizar um evento que tem de haver no Carnaval de Corsão. Mas é grato, eu vou passar a palavra agora na Flore, que vai mencionar ESNAM, que vai organizar, e cada um de eventos aqui é pessoal, que vai encargar o ESNAM. Nós temos a Fundação Miro, que vai encargar a senhora Millie Hart. Para o que trata de thinner, nós temos a Pro Art Productions, que vai direcção da senhora Dernas Purgel. Para a eleição da rena principal, João Grandi, nós temos a senhora Hubert Juni Aniceta, que vai encargar o ESNAM. E para a tumba juvenil, nós temos o Servio Coco. Nós chegamos a um lema novo, o lema novo para o nosso Carnaval, o lema para o Carnaval, é assim aqui. Dentro de grandeza e experiência, o Carnaval nos segue para excelência. E o lema aqui, nós temos o outro, o outro, que é o outro, que é o único, que é o nosso miembros da diretiva, a Filipe Sague, então, unanimamente, o outro, o outro, o sector, tanto o sector de cultura e fundação, o caso de cultura, nós aceitamos a mesa, nós sabemos, tudo o que é o lema que nós temos recebido. Então, isso diz, senhor, Dernas Purgel, agora, Dernas Purgel, agora, Dernas Purgel. Nós temos também, o nosso papo de Carnaval, por aí de novo, nós temos, nós temos nos baluártela. É aqui, e vamos a conversar com diferentes pessoas, e, depois do nosso mestre, também, a vinheta ideia para que nós sonhamos no ar, quem com nós vai atender, escolher, nos baluártela. Nós, existem da outra opção, o parupe, André, a vida dedicada também para o que trata do Carnaval de Corxão. Agora, a vida fizer, o parupe, dias 20 anos de 90, e também, está ocupado, mesmo, com o Carnaval, de tanto o mesmo grupo e também o grupo de Rubem. E a ideia de tinar parei a começar a ser que a Gê e agora ela contou a minha história e também a fundação Carnaval Corsão de Tempo e eu vou mencionar o nome que eu acho que é o Bryson original Melos, também contamos com esse assunto e a mãe com a mulher aqui está aqui e só a ideia de que tem algum grupo de Rubem começar a participar na Carnaval agora ela ia, depois que me nome cerca de fundação, então eu não sei que eu me não estou aqui, que Rubem eu me não estava trabalhando de 5 para 18 anos, tomando quase tempo quando eu vou participar na Carnaval eu me sei que estava trabalhando de 18 anos em 18, 18, 18 anos então eu falei, ela me vai conversar com a Gê e eu me sei que eu vou falar com a Gê e eu me sei que eu me conto que eu me enviai a Gê e eu me enviai um grupo de Rubem aqui participar então eu me sei que eu me considero não, não sei que eu me sei que eu me soube um grupo mas eu vou te dar uma uma Gê de um grupo que tem na grande de 5, para de 6, de 7 anos eu não te dou uma oportunidade para participar na Carnaval então esse é o acordo considerado também na Pai e Fundação Carnaval Corsão e assim vem para a Gê de 90 vim arriba o grupo o grupo que me provisa a participação de time estava tão hecho de um Carnaval e em maneira que também estava estava tratado em tempo em presidente estava líder de su vez o grupo estava que estava da laser chispa estava até aqui algum envolvimento de Carnaval eu tenho agora aqui eu tenho que executar cada vez que eu amarei que estão necessitando necessitando que crescem e blá 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 eu tenho que então isso aqui évaluando você assim na lei com o pai aia aqui nós temos que nos vamos a dedicar o Carnaval na Corsão para na senhora Cali Maduera Cali para o Brasil porém porém portico Cali portico boa noite graças companheiros com essa maneira muito chiquito com o meu mando o que pasa que eu o meu aia me hinda aia me anota um comida para o aia me hinda e come aia me 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 m cantor ela saca um carta e sabe o que ta comeu com a minha prensa e me dê me dê o su Então, eu tenho um mangel que eu comei muito, eu digo que eu tenho um mangel, mas assim eu vou fazer isso com a gente. Então, eu vou me emocionar, eu vou dizer, ok, eu vou me emocionar. Mas, eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha. Obrigado. 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 A gente também vai fazer uma palavra para a gente introduzir. Para a gente, eu quero que você seja um líder que está organizando esse evento de para o que está tratando de carnaval, eu quero passar a palavra na hora para Emily Francisca, com a diretora da Fundação Casa de Cultura, e digo desculpa a nossa ministra de cultura com a senhora Airetec, com a última hora, a bem-vindo, ela mandou um e-mail, pediu-nos desculpa quando está presente a bem-vindo. Eu quero passar a palavra na hora para a senhora Emily Francisca, com a diretora da Casa de Cultura, com o bem-vindo de nós, com a parte administrativa, financiera, quando está tratando o carnaval. Ok, boa noite a todos os presentes. Na parte da Casa de Cultura, é um honro para receber e aceitar a tarefa com a nossa bairra do carnaval 2017. Agora que nós não estamos sem o contato, trazendo junto, é a pinta de virar uma colaboração hobby bom. Nós vamos vigilar e sei, só para a turca com os canais, o mais melhor possível. Obrigada pela introdução extenso de Henry, um minuto e me sei explicar mais o que você vai fazer, você não vai ter todos os detalhes, mas espera que nós todos vamos passar um período de carnaval fantástico. Então, eu quero pedir Henry, vou poder repetir o lema, você é só se fazer a zona bonita de minha arena. Obrigado por sua grandeza e experiência, nosso carnaval nos segue para a excelência. Um aplauso para o lema. 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 totalidade. Nós queremos somente de união, nós queremos união das forças, então, nós queremos que é uma maneira que nós a pensar, e nós podemos conjuntamente conosco, e aí, que também aqui, em 2007, que nós vamos atender as fiestas culturais, as unidades mais grandes do nosso país, e nós vamos virar algo, nós queremos intercorsal, nós vamos discutir imensamente de gente, e nós aplaudimos aqui também. Boa noite, eu estou presente, parte da Fundação Carnaval Bandabou, na Enia Pisa, nós sinta muito a Paribia, então, se da nós, a Fundação Carnaval Bandabou, nós sinta como um direcidivo novo no comissamento de Augustos, então, de Inambi e Riva, a nossa comissão é full de preparação para a marcha de 2017, então, é o momento que nós aguardamos acercar, com certa parte na FU, para o que não trata da Fundação Carnaval Bandabou, já nos pinclar, reglá-caba, então, é para nós, é um placer, de pôr ajuda, por certa parte, não sei que a nós, já da reglá-caba, comecei a guardar o reglá-caba, também para o Carnaval de Paribas, então, nós também queremos entender, se votar, formar a união, união das forças, então, nós estamos atrai-me, e, assim, a nossa turma, contribuir, na, é exitoso, e o Carnaval de 2017, com muita mente, também, é um pouco, é um sí, divulgação por 2016, e, até a nós, quando a gente joga na Barbanabou, é um sí, estava atrai-me, e, houve um greito muito, foral, para o que trata, nós, em Bacadona, nós estamos atrai-me, a turma, e, como é, em Bacadona, e, Bacadona, e, Bacadona, nós estamos atrai-me muito, com a zona de Carnaval, e, Banda Riva, e, também, é um sí, e, também, da qual, nós estamos atrai-me, de, em Bacadona, aqui, 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 é um programa, de Carnaval, em qual, aparece, também, tour e atividade, que nós estamos atrai-me, na, Carnaval de Banda Riva, e, também, com a casa, que é Carnaval de 2017, também, vou dedicar, na senhora, Frida Fiscal, que, não está uma pessoa desconocida, como um Carnavalista, que, está, ou, é, líder de grupo, de Carnaval Copacola, que, estávamos a participar, tanto, na Carnaval de Banda Riva, como na Carnaval de Corçó, para, o que é, em 2017, é, o Carnaval, vou dedicar, na senhora, Frida Fiscal, em 2017, também, nós, vai, em BAC, o Festival de Tumba de Banda Riva, que, em 2018, estávamos a Teicaba, que, também, vou dedicar, na senhora, Edmiro Martina, e, também, na senhora, Angelo Albertas, que, é, também, rei de Tumba de Banda Riva, e, último, em 2017, a nossa, como eu digo, bastante, assim, como membro, na de prensa, o povo, em general, para, asistir a nossa, atividade na vacina, também, a nossa, a grande C, e, a Carnaval, A parte que nós avisemos que focas aqui hoje, que nós conhecemos como nós fizemos um fenômeno com a nossa cinta, que nós que miramos o grupo de carnaval de Banda Boa o mês, e que focas também aqui na Boa, especialmente muito na escola, e que nós que chegamos a um convênio cultur e escola básico de Banda Boa, e também na escola Santa Clara de Andorret, que dia 24 de februário, também marcha de uma parada de glas, e que vier na minha linda, de um caio de Banda Boa, qual para nós é algo extremamente grande, para o nosso querer, como se fosse uma boa oportunidade, de descobrir o talento, para desenvolver isso aqui. Então, já sábado, dia 25 de februário, está o dia mesmo, que nós temos a marcha de carnaval de Banda Boa, e quando nós trabalhamos em grupo de Banda Boa, grupo de tiner parentes, que são anos de marcha de Banda Boa, e também um grupo de tiner parentes, que também participam na Banda Boa. Então, isso aqui é o que nós temos no ano de 2007, que nós contamos com os seus filhos de Vazantur, para que nós possamos chegar a um carnaval exitoso, para que nós pensamos que é um carnaval de Banda Boa, nós temos a Banda Boa, e também 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 a Banda Boa em totalidade. E também a Banda Boa, e também a Banda Boa em nome de Sr. Sérgio Coco, para o Festival de Itumba, que tem que encargar a eleição reina principal de jovem de Nile, e também a Banda Boa em nome de Sr. Ramíli, que é reina e rei infantil para emocionar de 3 para 5 anos. Ok, Dando e Flori, miembro de Prensa e Grupo Lantro, boa noite, na primeira hora, desculpa testem, que é um noto muito bom, atualmente. Perdoe o nome de nós, que é um mestre infantil. O carnaval, que começamos a falar de nós, que é um carnaval de 3 para 5 anos. É um carnaval de 3 para 5 anos, para o povo Maria Pintige Teixeca, que também é rei e reina infantil. Porque nós estamos sumamente contentos de que a gente tenha sido amassado, a nossa experiência de saúde, quando o saúde e a saúde nos falaram, e aí é aqui, que a maioria crescita Pintige Teixeca, que sempre vai, até a nossa cumprir com ele. É também o andamento, dia 22 de anuário, com o nosso formato Santo, com a presença da apoiadora que tem a conhecida. E hoje a vida passa para a reina juvenil e prensa o pancho juvenil. Eu tenho que pensar a reina e prensa o pancho juvenil que toma lugar dia 29 de aniversário, no dia do domingo. Camila está aqui nas sociedades para o canal de 7,23 anos. Eu tenho que pensar que aqui não vai ter uma apresentação. Eu tenho que pensar um pouco de vida. Eu tenho que pensar um pouco de vida. Eu tenho que pensar um pouco de vida, mas não vai ter mais ou menos de vida para inscribir a agenda. Nós temos um par de nomes aqui. Nós vamos um par de mais para nos cairar a totalidade completa. E o elemento aqui, eu tenho que pensar que também contem com totalidade, que basta muito. Mesmo que nós vamos fazer a C&N ano passado. Então, nós vamos ver que é um êxito rotundo também. Eu tenho que pensar que o reino e a reina juvenil de uma tumba, essa aqui é a mãe de Sérgio e Júlia Scopo. Com outra palavra, é o quanto vai estar aqui dentro de chique e promoção. Não é mesmo por estar aqui presente. Hoje eu vou te orinar um plano para dar uma explicação de minha totalidade aqui. Eu tenho que pensar que essa grupe vira um tumba festival de moça, de maneira sempre jurisprudência. Como eu tenho que comprar e seguir comprar. Para sobrar e vender algo mais grande mesmo que eu vou participar. Então, eu tomo lugar dia 5 de februário no Festival Center. Aqui eu tenho que ir para o New Time, também acompanhar todas as pessoas. O que eu tenho que comprar e vender algo muito. Aqui eu tenho que ir para o New Time. São elas juntas em casa. Eu tenho que ganhar uma flaminha, também deixa ir para o New Time, quando eu tenho que ganhar um sustento. Aí eu tenho que ganhar uma flaminha, que agrega uma flaminha de um tubo e atacar. para tudo, tudo, tudo rende para o presencial. O único posto de Rubiça que prens para tudo isso aqui não é de cinco flores para a zona. Nós não vai ter um VIP para nós só ter tudo rende tudo muito já na razão de cinco flores. E acaba me dizendo que você gostou de dar uma carta na sala de caba que é um elemento que está trabalhando em um drive enormemente e nós também conta com um presencial, um público vasto grande. Nós esperamos gostar do seu presencial de Pueblo do Porte. É algo que escrever. Ainda tem oportunidade para escrever. Passou para chamar sobre o dia 20 tua inscrição da Serra de Desagina. Feliz anoche. Obrigado a todos. Feliz anoche, turin. Presente. Para nós de Pro Art Productions está um novo placer de vez mais por abordo escogir para atender para organizar as partes do Tinder. Mirando como eu me saia fora do mundo do Tinder. Também eu me saia do Tinder mas não está parecendo, sim. Mas eu me saia que quando eu vou fazer o Tinder, agora eu vou encargar para atender as partes para fazer as organizações do Tinder. Então eu vou pensar que evento aqui no lugar dia 27 de anuário me debaí estar na International School e eu vou esperar, sempre me ira gostando de esperar na anuário 24. Agora nós há a anuário mandado também para organizar todo evento aqui. Então eu vou mirar um show que eu estou a fazer, algo que nunca vamos esperar. Então eu vou devolver o hobby porque é mais hora que o dia não tem que chegar a anuário 24 de anuário que é uma surpresa. Nós há alguma inscrição e tem dúvida que não tem na conta ou tem a pessoa que vai atar ou manda mensagem no Facebook com a inscrição. Então eu vou dizer que agora que nós vai alargar as inscrições. Então eu vou passar livremente para a nossa oficina. Correta? A nossa oficina é a da na 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 Jesus e não dá em formulario e não vou inscribir numa então eu quero conosco a inscrição da minha com a em casa quando nós podemos atender o curso. Então eu vou arrumar e arredondando eu vou avisando agora que o box não posso esperar e o re algo grande de pro art production de maneira sempre. Muito obrigado. Boa noite naturepresidente, prensa, embajador de Cossão, embajador de bandamo, e manda lima aqui cá na primeiro lugar me queria chamar dãngui na aqui cá para ter confianza com a deposição de minha pessoa para me querem trabalha duro para pagar. carnaval 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 grande ame nosa toma encargo o braço abrir camina nosa bem mostrar que com nossa pára fé é mágia de criatividade ame a demonstrar carnaval 2013 com cipo nosa demonstrar na 2016 camina nosa vim que reina prensa pancho banda riva e agora nosa encargo para reina prensa pancho e corso en general nosa quer que é temporada que eu vim uma temporada grande mas a maioria de coisas minha companheira não avisa acaba só é grato que querem apresentar na igreja gladiadora de carnaval que vai representar carnaval de corso e vai brinca vacina 13 más unión mas camina no spot no ni más de carnaval de corso dia 18 cota já domingo agora nosso maitinho é promé actividade cota reina talento e prensa pancho chistoso cota vai tá capicós entre tem certo e também dia 29 28 só em dia anibari camina nos vai presentar un espectáculo camina puro de corso completo por mirar un show camina nos reisaca nos embajadores carnaval para min no te queda nada más devolver agradecer a ckk y que dependiente con su paso t a word in ck d 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 Ainda representando o grupo de carnaval, please. Obrigado. Muxandra, você vai para o seu número? Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Público presente. Min nome é Marta Chiane e Fignacio. Então, agora aqui me deve postar o seu número. Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Você vai para o seu papel número 6. Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Muxandra, você vai para o seu papel número 6. Boa noite, boa noite, todos os presentes, meu nome é Andréa Esco Surca, representando o grupo Duce Aventura de Enzenapa e Xaira Martins. Candidata número 3. Boa noite, todos os presentes, meu nome é Monique Santiago. Eu não estou representando nenhum grupo atualmente, viva minha vez. Toma, é de brilho, o que sabe, é necessário um grupo. Eu estou representando número 2, muito obrigada. Obrigado. 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 Contra o grupo Duce La A Shine. Boa noite, público presente, pubu executa gl六xê, Channis Stichitt. Número 5 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 Número 5